Olhando fixamente para os mergulhadores, sua enorme boca já estava bem aberta. Parecia que ele estava prestes a morder e matar os dois mergulhadores na frente dele. Neste momento, os mergulhadores estavam tremendo de medo. Completamente imóveis. Eles poderão sobreviver à boca cheia de dentes do tubarão? Vamos continuar lendo. Esta é uma cena aterrorizante que aconteceu em um aquário no exterior. Dois mergulhadores, enquanto trabalhavam, de repente encontraram um grande tubarão branco, fora de controle. O enorme tubarão branco parecia extremamente irritado, mostrando seus dentes. Observando os dois invasores em seu território, o tubarão branco os olhava de maneira feroz, como se estivesse prestes a avançar e devorá-los a qualquer momento. Os dois mergulhadores estavam em uma situação extremamente perigosa. A presença imponente do tubarão branco os deixava sem fôlego. Pelas bolhas que saíam de suas máscaras de respiração, era evidente que estavam muito nervosos e assustados, especialmente porque o tubarão branco estava exibindo seus dentes aterrorizantes. Eles temiam ser devorados pelo tubarão branco enfurecido, sem saber se ele já tinha almoçado. Os dois mergulhadores, apavorados, estavam deitados sobre uma rocha, paralisados de medo diante da gigantesca criatura marinha de boca cheia de dentes afiados. Em vez de tentar fugir rapidamente, sabiam que, se corressem, o tubarão branco os atacaria imediatamente, e sua velocidade de nado não era páreo para a do tubarão. Portanto, permanecer imóveis era a opção mais segura. Se fossem morrer, pelo menos viveriam um pouco mais do que se tentassem escapar. Os mergulhadores esperavam que o tubarão branco já tivesse almoçado e não estivesse interessado neles, apenas querendo adverti-los e afastá-los de seu território. O tubarão branco enfurecido circulou lentamente os dois mergulhadores e, em seguida, se aproximou deles novamente. O mergulhador da frente, aterrorizado, começou a recuar. Justamente quando o tubarão branco estava prestes a atacá-los, outro mergulhador apareceu e atraiu a atenção do tubarão branco, afastando-o. Só assim eles conseguiram se salvar. Tchau, tchau. Obrigado.